A Baratinha, a Baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Uma barata malandrinha Disse pra uma colorada Vamos para a minha terra Pra passar a temporada Um capitão da marinha Que em um barco vinha E entre várias canções Cantou a da Baratinha A Baratinha, a Baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Ouçam bem esses versos Escutem com muita atenção Já a pobre Baratinha Não conseguiu nenhum tostão Tudo ficou muito caro Com essa revolução Vem tem o leite por onça E por gramas do carvão A Baratinha, a Baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Uma barata malandrinha Disse pra uma colorada Vamos para a minha terra Pra passar a temporada Um capitão da marinha Que em um barco vinha E entre várias canções Cantou a da Baratinha A Baratinha, a Baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Ouçam bem esses versos Ouçam bem esses versos Escutem com muita atenção Já a pobre Baratinha Não conseguiu nenhum tostão Tudo ficou muito caro Com essa revolução Vem tem o leite por onça E por gramas do carvão A Baratinha, a Baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Estava o senhor seu gato Sentado em seu telhado Minhando miau 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 Sentado em seu telhado Ele recebeu uma carta Pois queria ser casado Minhando miau 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 Pois queria ser casado Com uma gata moreninha Sobrinha de um gato fardo Minhando miau 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 Sobrinha de um gato fardo Ele ficou tão alegre Que caiu do seu telhado E quebrou sete costelas O rabo e sua espinha O levaram pra enterrar Pela rua do pescado Minhando miau 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 Pela rua do pescado Com o cheiro das sardinhas O gato foi ressuscitado Minhando miau 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 O gato foi ressuscitado Por isso que todos dizem Sete vidas tem um gato Minhando miau 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 Sete vidas tem um gato Cinco lobinhos Cinco lobinhos Filhos da loba Cinco lobinhos Atrás da vassoura Cinco ela tinha Cinco criou Cinco lobinhos Atrás da vassoura Cinco lobinhos Atrás da vassoura Cinco lobinhos Atrás da vassoura Cinco nasceram Cinco criou Cinco lobinhos Atrás da vassoura Cinco lobinhos Atrás da vassoura Cinco lobinhos Atrás da vassoura Três dorminhotos Dois vengulosos E todos eles são bem carinhosos Aranha, mosca, mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando a aranha saiu pra cantar, veio um leão e pediu pra parar O leão, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando o leão saiu pra cantar, veio uma arara e pediu pra parar Arara, o leão, o leão, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando a arara saiu pra cantar, veio um leão e pediu pra parar O leão, a aranha, a mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando o leão saiu pra cantar, veio a coruja e pediu pra parar A coruja, o polvo, o polvo, o polvo, o leão, o leão, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando a coruja saiu pra cantar, veio um leão e pediu pra parar O peixe, a coruja, a coruja, o polvo, o polvo, o arararalau O leão, o leão, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca O sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando o peixe saiu pra cantar Veio um ratão e pediu pra parar Shhh! Tio McDonnell tinha um sítio ia ia E nesse sítio tinha umas galinhas ia ia Era cocó aqui, era cocó lá, cocó, todo lado cocó Tio McDonnell tinha um sítio ia ia Tio McDonnell tinha um sítio ia ia E nesse sítio tinha umas vacas ia ia Era múmú aqui, era múmú lá, múmú, por todo lado múmú Tio McDonnell tinha um sítio ia ia Ei, Anny, você acha que o Tio McDonnell deixa a gente dar uma voltinha no trator dele? Tio Mc, Tio Mc, Tio Mc, Tio Mc, Tio Mc, Tio McDonnell Tio McDonnell tinha um sítio ia ia E nesse sítio tinha uns corpos ia ia Era oink oink aqui, era oink oink lá Oink oink, por todo lado oink oink Tio McDonnell tinha um sítio ia ia Tio McDonnell tinha um sítio ia ia Tio McDonnell tinha um sítio ia ia E nesse sítio tinha uns corpos ia ia Era oink 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 Esse foi um passeio tão legal, Annie Eu amo falar com todo A vaquinha é a mãe E o bezerro bebê Ouça o bezerro fazer Bezerro faz Mumu, mumu, bezerro faz Mumu, mumu, bezerro faz Mumu, mumu, bezerro faz Mu, muu A cabra é a mãe E o cabrito bebê Ouça o cabrito fazer Be! Cabrito faz Be, 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 be O cabrito faz Be, 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 be O cabrito faz Be, 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 be O cabrito faz Be! Me! A galinha é a mãe E o pintinho beber Ouça o pintinho fazer Piu! Pintinho faz Piu, 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 piu Piu, 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 pintinha faz Piu, 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 pintinha faz Piu O cavalo é o pai E o potro é o bebê Ouça o potro faz E o potro faz I, 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 i O potro faz I, 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 i O potro faz I, 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 i O potro faz I A pata é a mãe E o potinho o bebê Ouça o potinho fazer Quac! O patinho faz Quac, 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 quac O patinho faz Quac, 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 quac O patinho faz Quac, 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 quac O patinho faz Quac, quac É a família da fazenda E esses são seus bebês Veja como eles se divertem O pato é a sua ele A glória da mãeидão Piu, 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 faz I, 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 i O patinho faz Quac, 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 quac Na fazenda Na fazenda Senhor Batata, Senhor Batata Onde está você? Eu quero saber Estava dormindo na sexta-feira Ficou triste e não era brincadeira Papai deu uma moeda Pois hoje é sexta-feira Mamãe te ama muito Você está feliz Todos estão felizes Sua irmã te deu balas E comeram sem parar Vovô deu uma bicicleta E você foi passear Vovó deu uma bola Que você ama jogar Senhor Batata, Senhor Batata Onde está você? Eu quero saber Estava dormindo na sexta-feira Ficou triste e não era brincadeira Papai deu uma moeda Pois hoje é sexta-feira Esse é o jeito que escovo os dentes Escovo os dentes Escovo os dentes Esse é o jeito que escovo os dentes De manhã cedinho Esse é o jeito que eu fico pronta Fico pronta, fico pronta Esse é o jeito que eu fico pronta Antes de descer Esse é o jeito que eu me alimento Me alimento, me alimento Esse é o jeito que eu me alimento No café da manhã Esse é o jeito que eu amo brincar Amo brincar, amo brincar Esse é o jeito que eu amo brincar No nosso jardim Esse é o jeito que eu faço as tarefas Faço as tarefas, faço as tarefas Esse é o jeito que eu faço as tarefas E ajudo em casa Esse é o jeito que eu limpo meu quarto Limpo meu quarto, limpo meu quarto Esse é o jeito que eu limpo meu quarto E acho minhas coisas Esse é o jeito que eu vou dormir Vou dormir, vou dormir Esse é o jeito que eu vou dormir Pra acordar cedinho Ele ama pular e brincar O dia todo faz bolhas de ar É o bebê mais fofo do mar É o bebê tubarão Ele adora jogar bola E faz graça toda hora O dia todo nada e ri Hooray! Hooray! É o irmão tubarão Tchum 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 Irmão tubarão Tchum 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 Irmão tubarão Tchum 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 Ela ama pintar e cantar E com o bambolê dançar Pura doçura e gentileza Conhece? Irmão tubarão Tem magia em seu toque Super mamãe é melhor que a Mamãe tubarão É robusto e tão grande Tá com eles todo instante Vamos cuidar de cada um é o número Papai tubarão Sobre o mar onde estão O dia todo fazem natação Canta uma divertida Canção do tubarão Família tubarão Família tubarão Família tubarão Família tubarão No meu jardinzinho Não ria do que eu falar Não tem nenhuma flor Nem grama na seu lar Mas vou cavar e vou plantar Então você vai ver Tendo sol e tendo chuva As plantas vão crescer Um abacaxi, dois, três e quatro Abacaxi, cinco e seis e sete abacaxi no meu jardim Um abacaxi, dois, três e quatro Abacaxi, cinco e seis e sete abacaxi no meu jardim Lá no meu pomar Não ria do que eu falar Não tem nenhuma árvore Só grama na seu lar Mas vou cavar e vou plantar Então você vai ver Tendo sol e tendo chuva As plantas vão crescer Uma maçã e duas e três e quatro Maçãs a plantar Cinco e seis e sete maçãs Crescendo no meu pomar Uma maçã e duas e três e quatro Maçãs a plantar Cinco e seis e sete maçãs Crescendo no meu pomar Na minha fazenda Não ria do que eu falar Não tem nenhuma flor Nem grama na seu lar Mas vou cavar e vou plantar Então você vai ver Tendo sol e tendo chuva As plantas vão crescer Uma batata e duas e três e quatro Batatas à venda Cinco e seis e sete batatas Na minha fazenda Uma batata e duas e três e quatro Batatas à venda Cinco e seis e sete batatas Na minha fazenda Ropla Kids Brasil Se inscreva! Assista mais!